Seja o que seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar Pra cá, Salete e Atena! Agora sim, eu tenho que treinar Ah, é pra falar mais baixo, né? Não? É o quê? É pra baixar na câmera Desculpa, eu acho que... Mas é pra vocês pegarem o quê? Minha boquinha linda Cadê? Agora sim, salve o álcool em gel Por favor, peguem os seus microfones Ei, 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 é Isso é batalha das venenosas Isso aqui é resistência Nós não faz esse freestyle só por aparência Mas sabe que meu rap é competência E quando eu pego no mic para rimar Aqui só tem essência, mano Eu sei que você tá puribop Então, encaixando nesse beat Eu sei que a firma tá forte Mas sabe que isso é freestyle O rap te consome Eu tô fazendo minha rima E deixando o meu nome Enquanto tem os cara que Quer matar a gente Fazer o freestyle Que são os puto inconsequente Mas sabe que eu rimo de verdade Enquanto eles tentarem nos matar Eu vou desacatar a autoridade E agora a Salete me ensina a vez na voz, certo? Direito de resposta Ei Que dia é notícia? Ei, ei, é assim, ó Ei, só que você falou de essência Você sabia que eu te mato no proceder Falo de essência Tipo um perfume Eu não sinto perfume de... Ei, ei, ei Beleza Ei Só que agora eu vou falando Você sabe, né, mano Que aqui eu esculacho Você é a tempo, pode pá Mas você sabe, mano Que o Olimpo é no andar de baixo Agora que eu vou tá falando Você sabe, né, mano Que aqui você passa mal Se é Olimpo Eu não sou os deuses Porque na verdade eu sou crazy Eu sou imortal Agora que eu vou tá falando pra você Você sabe, né, mano Que o rap é compromisso Por isso você sabe que você não mandou o ataque Por isso você sabe que esse é esquisito Agora que eu vou tá falando pra você Você sabe, mano Essa aqui é a veracidade Porque na verdade a gente é resistência sim Porque se não fosse que Eu nem teria trocado de cidade Votem, votem, votem Votação aberta Votação aberta, certo? Certo, certo, certo Salete e Atena Aê Maranhão Salete do Maranhão Exatamente Lá do diretamente do Maranhão E você é do Rio de Janeiro Não é isso? Maranhão, salve pro Maranhão Olha só que batalha da hora Maranhão e Rio de Janeiro Muito barulho pra essa batalha Mas é nacional, meu pessoal Ô, louco Da hora, da hora, da hora É isso, né Isso que é a batalha das venenosas, né É isso Mil grau Mil grau Assistam o clipe do Rap Pro Size É, assistam o clipe do Rap Pro Size Amanhã tem lançamento Amanhã tem lançamento Amanhã tem lançamento Nossa, né Você tá como, hein Olha, isso que é trabalho Talento é trabalho Como diria a Rafa Malafim Manhã tem lançamento, certo? Beat do DJ Kaique Nós e Killaby Lá no canal do DJ Kaique, certo? Fiquem aí atentos Tem clipe, tem tudo Empredrada Daquele jeito E aí, 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 aí Votou? 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 Pode votar, hein Por favor, você só fica assistindo aí Vota, gente Saiu o resultado aqui Barulho para a Solete MC Que levou a este round Agora para o segundo round Pois nada está perdido Nem terminado Solete terminou, né Solete começa Mata, 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 mata Mata, 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 mata É, conexão RJ Mas cê sabe, mano, que aqui Salete já demonstra É porque eu sei que lá tem a batalha do Coliseu E te prepara que tu batalha com uma monstra Acho que isso cê não entendeu Por isso que eu vou falando essa aqui que é a verdade Porque cê sabe que eu rimo agora Não importa, mano, a quantidade E sim a qualidade Agora que eu vou tá falando pra você Cê sabe, né, mano, que você nunca sabia o que eu fiz Porque cê sabe, mano, eu te falo agora Por isso é ser o que Esse é o juiz Falou que eu tô por ibope Mas cê sabe que sair de lá foi difícil Eu não tô por ibope Infelizmente na minha cidade Pra fazer rap não tinha cartório acessível Cê falou que o Olímpio é embaixo Eu já percebi que você é frustrada Sabe que eu tô fazendo esse freestyle E mostrando que eu tenho levada Realmente eu sou deusa do Olimpo Mas no freestyle isso não dá nada É porque eu vim do RJ, parceira Eu sou cria dessa baixada Cê não entende? Sabe o que eu faço? Esse freestyle é previsível E eu que sou cria da baixada Só que eu percebi que baixo é teu nível Mano, sabe que eu tô fazendo esse freestyle Que é bom, não importa o que aconteça Você falou que é monstro Hoje eu sou Hércules Corto tuas sete cabeças Então, sabe que eu faço o rap Mano, se acostuma Hoje eu vou cortar sua cabeça E pra você não sobra nenhuma Porque eu tô fazendo essa rima bolada Mostrando que isso é freestyle de efeito Eu sou Hércules Mando os dez trabalhos Que pode crer que eu mato no peito Realmente uma batalha épica Aqui na Batalha das Venenosas Certo? Cê é louco, só votem Votem e votem Vota e vota Vota e vota Vota e vota Joga e joga Joga e joga, vota e vota Ah, rima e rima Troca de mic aqui com nós, por favor, meu pessoal Pro mic não ficar falhando Mas enquanto o pessoal volta ali Só passa aqui na voz da... Fala um pouquinho aqui Ei, ei, ei Dá uma aumentadinha nesses mic aqui, por favor Oi, oi Som, som, som Falaram, tá bom aí o mic? As MCs? Tá da hora aí É isso E votem Convertirem a live Manda pra sua mãe Fala, mãe Tá rolando coisa muito legal Que eu tenho certeza de gostar Que é a Batalha das Venenosas Sinal de fumaça Meu Deus E o que está acontecendo aqui? Chama no terceiro round Muito barulho pro terceiro round Ai, ai, ai Sinal de fumaça Às vezes eu me confundo Eu acho que é você Se fumando maconha Ih, não é Mas eu tô ficando mais ligeiro Nesse sinal de fumaça Isso daqui é pra dificultar o nível Entendeu? Porque se rimar normal Já é difícil Se rimar com uma fumaça Já é mais um nível acima, né Tipo Ai, ai, ai E aí, tiraram em poupar? E começa? Então é isso A história do anão que te chamava Ano deixava Ano deixava Ano deixava Ano deixava Ano deixava Salete, tira a vez na voz Só que cê falou até de Olimpo Mas é tipo Olimpiada aqui da Silvestre Mas cê sabe, mano, que eu corro pra porra Pra conseguir chegar e fazer os testes Até porque eu te falo agora é tipo corrida E cê tá ligado, mano? Esse que é o inferno Na verdade, se é corrida Eu sou o atleta do ano E tu só ganhando o lado pretérito É tipo corrida Mas sabe que eu faço freestyle, meu mano E o rap é pratico É tipo corrida Eu corri do RJ Corrida com obstáculo Eu sabia que eu faço freestyle, meu mano E agora eu sou sensei Independente se tinha obstáculo Eu fiz meu corre E eles eu pulei Ei, cê pulou Mas cê tá ligado, parceiro Que aqui você não chegou até no 13 Por isso que agora eu corri, mano Cê sabe, você pulou E eu derrubei Foi todos eles Agora aqui eu vou tá falando Cê sabe, parceiro Que aqui esse é o show Na verdade eu te falo, mano Cê é corrida Eu não pulo de fase Me chama Yozembo É, você falou de 13 Mas sabe que eu faço rap Não é comum Porque eu tô fazendo esse freestyle, meu mano E eu nem preciso de zoom Você fala de 13 Eu falo de 7 Porque o freestyle é comum É que 7 e 7 são 14 Mas 7 e 21 De freestyle cê não tem nenhum Ei, tá falando essa besteira Cê sabe agora que salete Aqui já te espanca 7 com 7, 14 e 21 Acho que tu assiste Minha batalha da Brasilândia Agora aqui eu vou tá falando Cê sabe, né mano Que essa é a parada Ruim é matar de MC Te respeito pra caralho Mas não vem com tua rima decorada Não venho com a rima decorada Passa porque Primeiramente eu nem te conheci Mas sabe que eu tô fazendo freestyle, mano E agora você vai cair Sabe que eu tô fazendo freestyle E eu tô tipo Jesus Nessa santa ceia Você é Rafa Moreira Eu sou Matuê É 66776 Só que falou que eu sou Rafa Moreira Tá ligado Por isso meu mano É uma jovem da improvisação Sabe por que eu não sou Rafa Moreira Nessa porra Porque no rap eu nunca vou jogar Uma aqui no chão Agora aqui eu vou tá falando Sabe, né mano Aqui esse que é o instante Falou que eu vim pra fazer ibope Eu faço por amor Não sou eu que beijei Me ensina estudante É, isso é verdade Mas sabe que eu tô fazendo free na sessão Porque cê sabe que eu faço tudo de freestyle E aqui é de improvisação Você falou que não joga o mic no chão Aqui nessa sessão Só que eu já vi que você é vendida Você faz tudo por visualização Eu tô emocionado, Brasil Eu estou emocionado É muita emoção Olha a venenosa Olha só isso aqui, hein Meu pessoal Tá dando uns gritos lá de cima Ela tá aqui com nós Aqui gritando no meu ouvido Doidona, muito doida É isso mesmo A gente tá presente Sempre Certo? Calor Voltem aí, né 343 pessoas 243 Desculpa, gente É que eu sou meio surda O negócio tá dentro do meu ouvido 243 pessoas online, Brasil Então eu quero ver tudo isso de volta, meu pessoal Vamos votar Compartilha, compartilha, compartilha Vota, vota, vota Lembrando que daqui saiba a final Certo? Cuidado, hein, Colosso Não é em tudo que você vai ver Já saiu o resultado? Já saiu o resultado? Muito barulho, então Para quem levou essa batalha Solete Pô, 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 pô Muito barulho para a Atena, certo? Pô, pô, pô Você é louco, você é louco Muito obrigado, muito obrigado Pode deixar os microfones aqui Já vai para a final? Já para o final, já Ou é o intervalo comercial? Ó, mic aberto, hein Então vamos Se você quiser mandar um mic aberto Fica à vontade Mas se você Quem mais quiser Mandar um beat aí Mandar uma poesia Fica à vontade Mic aberto Oi, gente, boa noite É, Salete da Voz, tá ligado? É, gente Eu queria agradecer pela oportunidade Entendeu? Porque a gente sabe o quanto é difícil Alguém do Maranhão está aqui Entendeu? Gente, dê mais oportunidade Porque tem muito MC bom Tem muito MC bom Entendeu? Aqui Tipo Em vários estados aí do Brasil E é isso, mano Nordeste no topo Ah, e para quem quiser me acompanhar Minhas redes É Vai no Instagram É SaleteMC, beleza? Vocês olham lá Dá uma olhada Tem uns sons meus Que eu já tenho na pista Dois sons, beleza? Poucas ideias E uma cypher Com meus manos lá do Maranhão E é isso, mano Só fé Hip hop aí Nós vamos crescer muito E tá ligado Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja Terá Minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Tente ou não olhar Pois é tudo vai passar